Puxa, aí, isso aqui é pra ti mesmo. Bom, e tá mal ver o que? Que coisa tão boa, depois de uma aula... Áudio, verifica logo o áudio também, pergunta aí. Boa noite, e como é que está o áudio? Por favor, me digam que está maravilhoso, por favor. Depois de uma aula, depois de uma aula, depois de uma aula... Ah, sim, boa noite, e como é que está o áudio? Tô sim, tudo... Primeiro a chegar foi a Liane Maciel, a Sarinha Carvalho, a Marinês, a Genil, a Elisa, a Maria Antonieta, o Arthur Câmara, que eu estava com saudade dele, a Magda Magalhães, a Tequinha, a Edna, a Malta Freitas, Sueli Mendonça e a Miná. Foram as crianças que já estão por aqui, saindo da aula, e foi liberada a aula 110, explicando como preparar um papel pra pintar com a tinta a óleo. Porque tinta acrílica pega em qualquer superfície, praticamente, mas se a gente não prepara o papel pra receber a tinta a óleo, o BO tá garantido. Isso foi mostrado. Quem não assistiu a aula 110, vai entender pouco da aula que a gente vai fazer agora. Ana Alice também tá aqui, a Janete, a Givanete, a Natália, a Marcinha, a Edu. Pensou que não teria nada ao vivo, a gente é cheio de artimanhas, né, André? Cheio de... A gente libera uma aula gravada, e em cima da aula gravada aparece uma live, e quando você pensa que entendeu, a gente muda. Até aí o pessoal tá continuando de vento, pelo menos... Ah, se ninguém falou, se o áudio tá bom, o Udro também tá aqui, a Miriam Rocha, a Cláudia Laranjeira, a Joelaine Pereira, a Maristela Fonseca. E aí, minha gente, vocês são da produção, o áudio tá bom, me digam. Ah, que coisa boa. Marinês, obrigada. A Edna e a Magda, obrigada. Mayumi também chegou. Bom, eu não sei se tá dando pra ver aqui, ah, tá sim. A gente vai colocar essa imagem aqui no papel, não é tela, tá? É papel. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu colei a folha de papel canson numa madeirinha pra que ela não fique enrolando enquanto eu estou pintando. Só isso. Você pode esticar onde você quiser. Vou fazer um esboço prévio com o azul. Nessa fase, eu vou utilizar apenas o solvente pra marcar uma coisinha ou outra, tá? Essa pintura que eu vou fazer hoje vai ser ala prima, mas só lembrando, vocês podem fazer em camadas. Fazer o bloquinho, esperar secar, fazer o refresh e continuar a pintura, o processo não muda. A técnica que eu escolhi foi ala prima pra que vocês observem a pintura já quase pronta mesmo de hoje. É uma pintura bem bonita. Tem essa árvore aqui que dá a impressão que a gente tá de costa pra ela. Então, vou dar uma visualizada aqui. Ela não tá bem no centro, como você pode observar, ela tá mais pro canto aqui. É um bom marco pra gente. Tá dando pra ver bem aqui o desenho que tá sendo feito, o esboço. Vocês vão falando, fazendo perguntas, e o André vai me passando de boa. Essas outras menores eu não vou fazer agora, não, pra não me atrapalhar. Vou marcar só aqui essa primeira camada da folhagem do primeiro plano. Pra não ficar presa a desenho. Essa é uma pintura mais livre. É o cavaleiro todo, né? É, agora eu volto um pouquinho, é um antihorário. Vou continuar. Beleza, perfeito. Pronto. Então, aí o pessoal tá vendo a minha paleta. Ok. Então, vou marcar aqui folhagem. Pouca coisa mesmo eu quero marcar. Aqui eu tenho um lindo alaranjado, fazendo um degradê pra um lilás. Ok. E eu vou pegar um pincel largo pra fazer isso. Vou pegar um pincel aqui, número 22. Colocar mais branco, porque vai usar bastante branco. O branco que eu costumo utilizar é o da Gato Preto, mas você pode sim utilizar o da Cofix. O da Acrilex, ele é sempre, gosto de lembrar, ele é muito ralo. E corre o que corre o risco de você pintar e não ter cobertura. Então, aqui é só o solvente. O branco. Amarelo. E um pouco do vermelho de cabo no claro. Estou em busca aqui do alaranjado. Deixa eu ver aqui. Essa cor mesmo, meio rosê, que eu já vou. Que eu vou ter tempo pra fazer degradê, que é isso que tanto apavora quem usa tinta acrílica. Que é o tempo de fazer o degradê. E o mesmo acontece quando utiliza tinta óleo sem ela estar preparada. Deixa eu ver um pouquinho mais pra frente. Eita, mas aí eu vou ficar longe do meu material. Acho que aqui melhora, né? Pra vocês ligam. Melhora, tia. Acho que essa luz aqui tá muito intensa. Na... No papel. Agora, acho que melhorou. Aí. Melhorou pra vocês. Pronto. Ok. Então, aqui eu fiz um... Um cor de rosa. Mas dentro desse cor de rosa tem um pouquinho de amarelo. E conforme desce, ele vai ficando mais vibrante. Então, eu vou colocar mais amarelo, mais vermelho. Quem é meu aluno do intermediário sabe do que eu tô falando, que se chama cor mãe. Tá? Então, a gente trabalha na mesma família aqui, dessa luz mais alaranjada. Mais amarelo. Então, é marcar mesmo o que você tá vendo lá atrás, no fundo. Não tem muita preocupação com essa folhagem agora, não. Nada não, né? Tá complicado. Tá complicado. Pronto. Então, aqui vai ser o meu foco de luz. Eu deixei pra fazer só com branco, aproveitando o que já tem de sujeira no meu pincel. Não vou nem limpar. Porque eu já sinalizo o meu sol e vou fazendo degradê. Olha como tem tempo suficiente pra fazer degradê. Mais uma vez, lembrando, estou trabalhando com a tinta a óleo. Tem alguma pergunta, André? E aqui eu já vou direcionando os feixes de luz. E aqui eu já vou direcionando os feixes de luz. Limpo o pincel. E agora eu vou fazer esse tom mais rosado do lado de cá. Então, vou colocar branco aqui. Deixa eu ver se tá bom. Tá ótimo. Vou colocar branco. Eu vou querer mudar. Vou colocar um pouquinho de azul pra ele ficar um lilás. A gente pode, sim, mexer na temperatura da cor. Esse aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Olha, hora nenhuma a tinta amarra no papel. Desliza até mais do que na tela, tá? A tela ainda tem uma certa aderência. Que o papel a gente usufrui mais. Fica um trabalho mais rápido. É gostoso depois que você domina. No princípio, você estranha um pouco. Tá lembrando que o papel foi preparado. É, não é qualquer papel, não. Quem chegou agora de paraquedas nessa aula, esse papel foi preparado previamente, igual ao papel da aula 110. Assistam a aula 110, que é muito importante pra que você saiba que não é pegar um papel grosso e pintar que vai dar errado. Eu só uso um único amarelo, que é o que eu passo sempre nas minhas listas. Amarelo, dicadmo, claro. É o da Cofix, é o número 50. Eu só uso um amarelo, eu só uso um azul, e eu só trabalho com o magenta na hora de fazer os meus violetas. Eu não tenho sequer um violeta pronto. Todos eles são feitos na mistura. Se você nunca assistiu a live da Tia Polly, só temos oito cores. Pra fazer qualquer tema, qualquer técnica, com apenas oito cores. O princípio de tudo está nas misturas, que é por onde a gente inicia a utilização do pincel. Além de desenhar, não adianta pintar abstrato. Temos mais uma pergunta aqui, a Adriana está perguntando aqui, qual é o papel que você está usando? Eu usei o papel aquarela da Aschers, a gramatura 300. Eu não sei se está na mesa ali, André. Dá uma olhadinha, por favor. Mas é o Aschers, mas você pode usar o CanSong desde que a gramatura seja superior a 200 gramas. Menor do que isso, ele enrola, ele rasga. Então, vale a pena. Vou pegar esse violeta aqui e fazer a parte de trás dessa folhagem, que aparentemente é verde, mas a gente está fazendo o que está por trás dela ainda. Então, aqui... Não. Dentro desse violeta, eu vou colocar um pouco de amarelo, ver que ele vai... Ficou quase que um ocre com branco. Eu vou colocar aqui mesmo. Então, meio que você começa a mostrar que tem vegetação lá para trás. E é o que eu falo sobre a atmosfera, tá? Eu não posso chegar aqui com a cor fria se tudo aqui está quente. Então, tudo vai partindo das cores pastéis, tá? Não quer dizer que seja tudo com violeta, não. Violeta não é remédio para tudo, não. Não é feito babosa, não. Que aloe vera, que é para tudo, depende da cor do céu. O céu vai mostrar para a gente se a gente está trabalhando de manhã, de tarde. No comecinho da noite, então, o céu é que vai determinar as cores que a gente tem aqui no nosso ambiente. e fazer as misturas é imprescindível para que você consiga representar esse tipo de horário. Eu já vou fazer aqui uma simulação de galhos sem muito detalhe ainda, tá? Não tem nada detalhado. Você vê que é uma pintura bem possível de você tentar colocar aqui mais vermelho, mais amarelo. Lembrando, a cor manha aqui é o alaranjado, tá? Então, todas as cores vão entrando nesse alaranjado. colocar um pouquinho de carmim no meu alaranjado, já que ele está se aproximando mais com essas bordas aqui, ó. Então, no início parece que a gente está pintando abstrato, tá? Quem gostar aqui só é parar, né? Só assinar que já está pronto. Pronto. Nesse momento que a gente trabalhou o fundo, o background, vou fazer aqui também os feixes de... o sol. Eu vou colocar algumas árvores lá atrás. Vou pegar um pincel um pouco menor, dessa vez o flat número 16. e aqui dentro com a cor da árvore marrom, né? Eu faço marrom, preto com vermelho e boto dentro do laranja. Sempre dentro da cor mãe. Para que não pareça a colagem. Vou colocar um pouco de vermelho aqui. O vermelho indicado no claro, que é o que equivale ao vermelho francês. Um pouco mais de amarelo. A primeira cor de lá de trás ela é suave. Então eu coloquei o marrom, preto, vermelho, azul, sempre dentro da cor mãe. e vamos lá ver se está bom. Isso aqui está ótimo. Fazendo essas árvores, quando vão entrando em contato com o sol, vão ficando claras. Eu nem preciso clarear, porque meu fundo sobe e já se harmoniza. E não sei se dá para vocês perceberem, a gente já tem atmosfera para chamar de nossa. Gui? pegar um pincel mais fininho, o número 6. E vou fazer abrir umas galhas por aqui. André, manda uma mensagem para Gui, por favor, para ele fechar a porta que está batendo. Veja só como tudo fica muito delicado. Se eu chegasse aqui com o marrom pesadão para fazer esse tronco, a gente estava perdido na roça. Por debaixo, sobe. Isso é a técnica mista. As misturas são feitas ainda na tela frisca. É fácil? Não é fácil. Mas é possível quando você tem os fundamentos de fazer as misturas certas. Não precisa ter pressa porque a tinta não vai secar num piscar de olhos. vamos fazer um leilão, André? Quem quer essa tela aqui pode dar o primeiro lance. Nunca mais eu fiz um leilão, estava com saudade. Eu não, vou deixar o pessoal já ir de boa. lance mínimo. O Ulisses está perguntando aqui. Boa tarde. Assisti a aula, só que foi utilizado o papel e a gramatura 300. Pode aplicar no 180? Não. Não aguenta não. Tem que ser superior a 200. 200 já é o limite mesmo dessa porta batendo. E veja que é muito sutil. A gente não percebe muita diferença da cor do fundo para a cor das árvores lá de trás. É isso mesmo. Essa live vai ficar disponível para vocês, sim, tá? Para assistirem com calma até porque precisa preparar o papel. Então, está lá a aula que ensina a preparar o papel e depois como utilizar ele na prática. Vou colocar um pouquinho de azul e de amarelo começar a aparecer verde por aqui. O resultado acontece de forma imediata. E tem aqui algumas árvores nessa tonalidade mais verde aqui. e a gente brinca com a tela, tá? Isso é muito gostoso. Por que que choca tanto? Porque essa cor que eu estou utilizando é mais fria, então ela já grita com a cor que está atrás. É isso mesmo que eu quero. Eu quero um contraste mais intenso. essa mesma cor que eu estou que eu peguei agora que foi um verde invesse, tá? Mas, olha só, mais uma vez lembrando, tem que ser feito dentro dos tons terrosos que você estava utilizando. Fazer mais verde, azul e amarelo aqui dentro. e vou fazer o primeiro manchadinho aqui de trás. E olha como o alaranjado parece que está pegando fogo. É o trabalho das cores complementares. O contraste do quente e do frio do quente A mesma cor. Eu vou utilizar o lado de cá. Pode abrir aí. O segredo não está muito nos pincéis, não. Também você veja que eu nem troco muito de pincel. Não trabalho com micropincéis para fazer detalhes. Veja que essa cor aqui já nem pega tanto, porque é claro, aqui atrás está fresco. Não tem mágica, não. Não é acrílica para secar no piscar de olhos, mas eu já deixo meio que marcadinho para continuar depois. Eu já vou marcando os galhos que eu quero mostrar. E é muito bom que ele se misture com o fundo mesmo, para que não pareça uma colagem. Mais preto. Como o preto tem bastante azul nele, ele ainda fica na família dos verdes. E aí Obrigado. Está perguntando se um dia será que um dia vai conseguir pintar assim? Vai. Por que não? Se treinar, chega. O tom já é mais escuro. Por que eu estou colocando do claro para o escuro? Porque a luz está vindo de trás. No que ela vem de trás, as folhas que estão mais atrás estão recebendo mais luz do que as folhas que estão aqui. Não enxerga a árvore como algo assim, mas algo assim, ó. Com a circunferência. Então, essas folhas são as que eu fiz mais claras e agora eu estou fazendo a outra camada mais escura. Não adianta insistir muito. Aqui realmente não pega nada além disso. vou fazer alguma luz já por aqui porque por cima delas é que vem os galhos. Então, pega aqui um amarelo bem generoso, bem verde inglês. Digo um pouquinho. Já venho fazendo a luz aqui, ó. Essa é a parte gostosa de dominar o claro e escuro. só lembrando que eu estou utilizando a técnica da ala prima, que é uma das técnicas mais difíceis de fazer, mas você pode fazer essa pintura pausadamente. A live vai ficar disponível para que você faça uma parte, espere secar, depois coloque a outra sem se estressar. pintura não é para estressar. Quem aqui achava que não dava para pintar em papel? Coloca aí, eu quero saber. O André vai me dizer se a maioria achava que era possível ou que só em tela nos daria um bom resultado. e eu simplesmente adoro fazer essas nuances em cima da base molhada. E se colocar muita tinta não dá certo. Tem que secar um pouquinho, espera acomodar e vem depois sobrepondo a com mais clara. mais branco, mais amarelo, o alaranjado. Eu simplesmente amo fazer efeito com elas, com as trinchas. pegar um pouco de branco e desse amarelo aqui e fazer o feixe de luz. e fazer o feixe de luz. Você vai amar Preparou ele, você ama Não preparou, você disse Isso é uma droga, isso é uma porcaria Tudo, como eu falo, é técnica É excesso à técnica Não vai pegar nada Muito mais do que isso, não E sempre fala Ah, eu não consigo fazer Porque o meu pincel não é A, B, C, D Eu preciso de um pincel importado Trincha O que você precisa É técnica Não é do melhor pincel do planeta, não A Ivete, a gente me perguntou assim A André pergunta para a Tia Polly Como faremos o download da referência? Quem é meu aluno e está no pátio Eu vou mandar para lá Né? Então quem não está no pátio O André vai colocar o link Não, né? Não está no primeiro módulo De cada curso tem o acesso E quem for aluno e não estiver no pátio Pede para o André Esse link não é para todo mundo Eu me esqueço É só para os polianistas Um pouquinho de vermelho E postem, tá? Quando vocês fizerem as suas experiências Com essa referência aqui Postem no Instagram E me marque para eu ver, né? Não vou canetar Mas eu vou dizer que ficou bom Ou que pode melhorar Quem sabe Me marca lá O link do meu Instagram Ou o próprio Instagram André, coloca aí Por favor Um pouquinho mais do vermelho E do preto Aqui eu quero escurecer o meu verde Então eu coloquei mais azul E mais preto nele Vou diluir E só lembrando As inscrições para a turma iniciante Que está louco para aprender a pintar Está aberto, tá? E se você for fazer as contas Dá menos De quanto, André? Menos de cinco reais por dia Para ter um professor te orientando De segunda a sexta-feira Todo dia de segunda a sexta-feira Você pode fazer pergunta Você tem 85 tarefinhas de casa Para fazer 96 aulas Que juntando tudo Dá 25 horas De aula Se você sentar de manhã Se no outro dia de manhã Ainda não terminou de assistir o curso todo É muito conteúdo Muito conteúdo E o André vai colocar o link aí Para quem quiser já entrar Agora Não é amanhã não Agora nessa turma Já pode entrar Quem já está dentro Não quer sair E quem não está Precisa entrar Não quer sair Porque tem um professor E alguém tem um professor Ahu Ahu É A recapitula Depois que você já fez toda a distribuição dos tons, é que você vem para se preocupar com um detalhe, com uma folhinha que eu nem vou fazer todas, tá? Vou só sugerir a presença delas, que já vai ficar bem bonito. Alguma perguntinha, André? Vou deixar o meu cabelo Black Power. A Maria Luisa... Pode passar selador ao invés de cola e base acrílica? Pode. Selador e base acrílica, tá? Senão ele continua chupando muita tela. A Maria Luisa Costa, boa noite e saudades de fora. Também. Ah, e quem assistiu o Politalking dessa quarta-feira, direto dos estúdios da Inglaterra, a gente falou com genio. Quem não conferiu, foi top. E está lá disponível no meu Instagram. Quem não segue, tem muito conteúdo lá, né? Só que no YouTube não, tá, gente? Lá no Instagram também tem conteúdo para vocês. Estou indo só com vermelho, fazendo a nuance de folhas mais distantes, mais envolvidas na atmosfera. E se a base não está molhada, dá errado. A gente precisa mesmo que esteja fresca. É, tem que mandar uma pergunta aqui. Mestra, para definir como é só uma pintura como essa que você está fazendo, precisa mesmo definir as cores, a temperatura, a pastéis de fundo? Com certeza, senão a gente não consegue dar profundidade. Vou escurecer mais ainda o meu verde para fazer essa parte aqui da frente. Então, vou precisar de mais preto. Deixa eu pegar o preto aqui. Porque eu não estou trabalhando com tecido, estou trabalhando com papel. Então, por isso que eu usei a base acrílica. O gesso pode substituir a base acrílica? Acabei de responder. Coloquei mais preto, azul. Sempre colocando o vermelho para que ele fique quente. Meu verde não saia dessa atmosfera aqui. Então, vou indicar o vermelho para que ele fique mais perigante. 6 minutos para vir, mas já é eu a gente que gostaria do meu verde. Mas vai acompanhar o vermelho para que ele fique mais perigante. Então, vou fazer a base acrílico. Devemos acompanhar aqui. Adão seja, é um vídeo para eu quem não está recebida. Veja que eu não me preocupo com a luz, eu me preocupo primeiro com a separação do plano, tá? Eu aqui já criei outro plano e se eu deixar a luz que eu utilizei lá atrás nesse plano da frente, ele se torna chapado. Então, a luz lá de trás é diferente a intensidade da luz da folhagem aqui da frente. A de trás tem que ser um pouco mais sutil. Vou colocar mais de azul. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa está sendo uma aula POP mesmo, um aprendizado Perfeito sobre como colocar Os planos na tela Exatamente A gente usou a aula De papel, mas na verdade É a separação dos planos Bem observado Então o papel, como ele faz a gente Economizar Causa até uma liberdade De errar Pode ser que dê errado, claro que pode Mas aí você já não gastou uma tela E aqui com o amarelo Vou mostrar um pouco mais de claridade Veja que esse galho que eu estou fazendo Agora tem um tom diferente Do anterior E eu não vou cobrir o anterior Vou sobrepor De forma intercalada E aí vai criando camadas Mais árvores, mais árvores Mais árvores lá para trás E de volta aqui para a minha trincha Tira o excesso Que ela naquela hora Utilizou branco Então eu não vou molhar Porque se eu molhar Vai derreter o que está aqui embaixo Porque o papel Ele adere um pouco menos que a tela Então precisa Tirar só com o pano E você dá uma certa Sutileza aqui Nessa passagem De um plano com o outro E aí E aí E aí Deixa eu secar um pouquinho Preciso de pelo menos um minutinho Eu estou trabalhando com o medium Aqui para fazer As camadas da frente E usei Pouquíssimo óleo de linhaça Porque se eu usar muito óleo de linhaça A tendência é que a tinta Passe ainda mais tempo para secar Fique escorrendo É algo que eu não quero Eu quero que o tecido Que o papel dê aquela absorvida Para já colocar aqui outra camada Pode abrir a porta Então vou escurecer ainda mais o meu verde Ele ainda tem espaço Então o que acontece Se eu utilizo um verde muito, muito, muito escuro Lá para trás Ele vai ficar igual o daqui da frente Então eu preciso ter a certeza Que o mais intenso É aqui na frente Coloquei com carvão na parede No primeiro plano As cores não são sutis Não são pastéis As cores do primeiro plano São intensas São fechadas São mais vibrantes Elas não podem ser confundidas Com o que está lá atrás O que está lá atrás É mais envolvido com a cor do céu Amarelo Eu tenho um verde bem intenso Bem carregado É a mesma família Melhorou? É a intensidade dela Sim Mas o escritor agora colocou outra cor Aí vai atrapalhar Deixar ela no branco Mas bem escurinho Isso, agora estou abaixo a intensidade Bate, bate Estou perguntando o que está acontecendo com o chat Eu acabei de banir Era um vírus que queria entrar Mas o André já Colocou o baigão, né André? Acontece Por isso que eu estou aqui Para me preocupar só em pintar Então vamos lá Colocar folhas mais aqui no primeiro plano A gente acha que está escuro Não está não Ainda cabe mais Um pouco de intensidade Aí eu vou colocar Vou utilizar um pincel muito bom nessa fase Que é o pincel língua de gato Ele serve para fazer esse tipo de folha Que a gente vai fazer agora Então isso aqui é um língua de gato O número do meu Como ele é importado Ele vai dar muita diferença para vocês Aqui está dando o número 8 Mas aqui no Brasil Seria o equivalente ao número 16 O pincel grande Tá? Vou pegar aqui o meu Língua de gato E vou fazer folhas delicadas Olha como ele é diferente Do flat O flat é para fazer uma coisa mais grosseira Fechar mesmo a tela E aqui não Aqui eu já estou fazendo Delicadezas Ele já faz uma curvinha Na folhagem A gente já tem aquela novidade No Clube da Pintura, André? Que você atualizou? É, não, eu estou sumindo Acho que parece que você foi Está certo Está certo A minha tela já está amarrando um pouco A tinta Perfeito Quando está escorrendo demais É hora de você parar Tomar um cafezinho No banheiro Tomar um banhozinho E esperar a sua tela Ficar em fase de Estar um pouco mais grudenta Que é a fase que a minha Está entrando agora Ela está ficando um pouco mais grudentinha Então ela começa a Colar Colar mesmo Que é o que eu espero Que aconteça Para a camada sobrepor Limpo e vou fazer algumas luzes. Vou pegar mais amarelo. Amarelo com um pouquinho de branco. E é hora da mágica, tá? Você preparou a folhagem toda no escuro pra ter o que iluminar. Às vezes as pessoas, os artistas, vão só com a luz. Onde tem luz, tem sombra. Então a gente faz primeiro a sombra e depois recebe a luz em cima da camada de folha. A gente já falou assim, em cima dos grupos, os toques suaves na tela, fazendo toda uma transformação. O conhecimento, as técnicas traz toda uma beleza de forma de arte. Me encanta vestir a polipintar e nos ensinar. Que bom! Obrigada, Linda! Nós temos também o Monsenhor Luiz Luizinho perguntando se o papel é mais barato que a tela. Depende da marca. Esse bloco, o Ashes, ele está custando acho que em 150 reais. Ele vem com 20 folhas. A folha dele é desse tamanho aqui, tá? 30 por 40. Então você veja aí na sua cidade quanto custa uma tela 30 por 40. Mas também leva em consideração o espaço que uma folha ocupa e o espaço que uma tela ocupa. Também não é só pensar pensar na economia, mas também no espaço. E eu tenho uma aula que ensina a preparar o papelão. Se você quer economizar ainda mais para exercitar, pode preparar o papelão. Aqui é um papel mais caro, mais requintado. E você pode usar o canção. O canção, acredito que um bloco de canções esteja em torno de 70 reais com esse mesmo tamanho. Vai de marca. Tem Fabriano que também é uma marca muito boa. Tem, acho que é o Figueiredo se não me engano, também é uma marca de blocos. Aí a aula que você ensina é a aula 20 e volta. Isso. Preparar papel. Papelão. Assiste, se delicia e exercita. O importante do artista é exercitar. Artista que não treina, não desenvolve. Não vai amanhecer pintando do nada, não. Vai jogar papel fora? Vai. Vai jogar a tela fora? Vai. Normal, tá? E sem orientação. Aí que joga fora mesmo, né, André? Isso. Compra material errado, se enche de tintas. É o que eu... A bandeira que eu mais levanto é que você não precisa de muita tinta, de muitas cores para fazer a sua arte. eu agora vou fazer um quase preto mesmo, algumas folhagens aqui, a fim de ter mais contraste. Então, peguei preto e azul e um pouco só de vermelho. Não vou colocar amarelo, não. Preto, azul, vermelho. Como a cor de baixo está fresca, ela se encarrega de subir e se adequar ao ambiente, à minha atmosfera. aqui saturou, tem que dar o tempo dele novamente de secar. Enquanto isso, eu vou pintar esse grande tronco aqui da frente. Preto, azul e vermelho. E aí E aí E aí E aí E aí Então, eu faço o convite mais mais uma vez para quem quer pintar economizando de forma consciente comprando somente o que precisa mesmo e trabalhando com técnica para fazer parte dessa linda turma que está se formando agora nesse mês de setembro Então, o link vai ser disponibilizado mais uma vez. Quem quer ser aluno da Tia Polly diga eu ... ... ... ... ... ... Quem chegou agora e é meu aluno vai receber essa imagem, tá? Sem terminar a live vocês já podem ir lá no pátio que ela vai estar lindinha lá para você pintar fazer a sua tentativa aí essa pintura vai estar com outras cores eu modifiquei a minha imagem eu modifiquei para que ela ficasse mais quente vocês vão perceber que tem um pouco mais de azul na imagem que vocês vão receber mas aí é por conta de vocês trabalhar com as mesmas cores ou mais frio ou mais quente e vale a experiência de fazer no papel coloquei um pouco mais de vermelho para fazer essa árvore daqui e vou fazer isso aqui ... 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 Alguma pergunta, André? ... ... ... A última cor está azul, vermelho e preto a vermelho e preto ... ... ... E é isto que dá para fazer Nessa fase Tem mais detalhes para fazer? Tem mais detalhes para fazer Mas se eu insistir Eu vou terminar destruindo o meu trabalho Aqui já dá para perceber Que a gente tem A atmosfera Tem profundidade Não é acrílica A gente está trabalhando com a tinta A óleo Não usei secante Usei o medium Com menos linhaça Quase que eu não diluo a tinta A gente tem luz batendo Melhorou, André? E quando eu terminar Esse trabalho Eu mostro para vocês o resultado dele Refinado O trabalho não está refinado Eu espero que vocês Se divirtam Pintando em papel Aceitem o desafio De pintar em papel Não esqueçam de fazer um comentário Da aula anterior Todo mundo Temos 64 Artistas aqui Então eu quero 64 likes E 64 comentários Na aula 110 Anota aí Comentar a aula 110 Da tia Polly Para poder ajudar o canal Missão de vocês Me marquem no Instagram Para eu ver Se valeu a pena Mostrar para vocês Que é possível sim Trabalhar Com o papel Economizando um pouco Até a questão do espaço Foi top E quem tiver alguma dúvida Sobre como acessar o curso Eu pedi que o André Deixe mais uma vez O WhatsApp Fala com o André Qualquer dúvida Sobre entrar nessa turma Agora que as inscrições Estão abertas Fala com o André Eu ia colocar aqui Estou esperando atualizar É o 819-8254-5572 Esse é o WhatsApp do André Fala com ele Que ele te ajuda Foi massa Essa noite Bem corrida Onde vocês assistiram A aula gravada E logo em seguida Essa live aqui Quem chegou depois Das 19 horas e 20 minutos É uma gravação Na dentro da boa noite Um beijo Fiquem com Deus Tchau André Tchau pessoal Tchau tchau Até quarta-feira No próximo PoliTalk Tchau tchau É o André que vai fechar a live